Bom dia, meus amores! Acabei de acordar, então não reparem aqui o estado da pessoa E aí, o que vocês estão fazendo de bom? Nessa quarentena, amanhã é meu aniversário de 30 anos Vai ser completamente diferente do que eu esperava E eu decidi fazer um vlog desse final de semana Pra ter vocês aqui comigo e mostrar tudo que vai rolar Então, vambora! Gente, só agora que eu parei pra perceber uma coisa O meu pai cantando Em inglês, em inglês Peraí Em inglês que ele não sabe Enfim, voltando Ai, gente, é meu último dia com 29 anos Tá completamente diferente do que eu imaginei, né? Como seria Primeiro porque eu tinha uma festa marcada É... já tava tudo pronto E... não rolou, óbvio E hoje eu tô com torcicolo e cólica Olha que maravilha Não tô reclamando não, tá, gente? Eu tô... É engraçado, uma situação engraçada, né? Mas, enfim, eu tô pensando em fazer uma live amanhã no Instagram E cortar um bolo, assim Não sei Tem nada a ver esse negócio de idade, né? Mas a gente sente um pouquinho Começa a repensar certas coisas É... tem uma pressão também maior, né? Que por mais que a gente saiba que é errado A gente sente E assim, eu não preparei nada Vou abrir um vinho aqui Meu vinho preferido Acho que a coisa que eu mais vou sentir falta Vai ser dos abraços Quer dizer, já tô sentindo, né? Porque eu sou aquela pessoa que gosta de abraçar Agora eu vou estudar Eu tenho estudado muito nessa quarentena Tenho colocado muitas coisas em prática Lançado muitas metas Muitos objetivos que eu quero Com o canal, com o Instagram Hoje eu nem vou fazer a minha atividade física, né? Eu tenho todo dia tentado fazer uma coisa Os treinos que o pessoal do Prasfit passa As lives de dança, que eu adoro Fiz uma live de... Fiz uma live não, né? Participei de uma live de luta com a Bruna Marquezinha Adorei E cada dia a gente vai descobrindo uma coisa nova pra fazer O importante é fazer algum exercício, né? Porque a gente tá parado dentro de casa E também pra nossa saúde mental, né? Que é muito importante fazer atividade física Mas amanhã vai ter uma super live com o pessoal do Prasfit A gente vai treinar juntas Então eu quero estar com um pescocinho bom Pra amanhã pegar pesado Gente, socorro, anoiteceu Eu ainda tô aqui Tô muito animada que acabou de chegar um e-mail Falando que eu passei pra mais uma fase De uma seleção que eu tô participando Eu participei dessa seleção ano passado E foi exatamente nessa fase Que eu vou ficar agora Nesse desafio Que eu fui eliminada Então, medo Mas já dá tudo certo É... Hoje chegaram muitas compras aqui De supermercado Tive que desinfetar tudo Dá um cansacinho, né? Desinfetar tudo Mas é pra um bem melhor E lembrar sempre de lavar a mão antes e depois Minha unha Não sei o que eu vou fazer Eu ia pintar Tô com tanta preguiça Nem parece que vai ser meu aniversário, gente Não tô nem sentindo Eita, gente Da internet Ah, tá Ah, é, né? Agora tá brabo Dá oi pro vlog E aí, como está se sentindo com 30? Ai, meu Deus Você veio dar parabéns pra mamãe também Fui, meu amor Todo mundo acordou pra dar parabéns pra mamãe Que tá velha 30 Bom dia, galera Bom dia Ai, que preguiça, mamãe Que preguiça que eu tô, mamãe Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 carol. Tá, vai. De baixo pra cima. Você não pode, rapaz. É porque tinha que ser aquele negócio maior. A faca não dá, mãe. A faca desmonde. Pô, que maco é maco, né? Olha que câmera linda! Tá bom, pai? Só mastiga. Só mastiga. Tá bom, obrigada. Gente, acabei de receber um presente. Sem cartão e sem nome. Do Fonseca. É a Virgínia. Só pode ser a Virgínia. É a Virgínia. Eu tinha uma vez subido. Ah, por que você não falou? Porque ela não queria. Ah, não, Virgínia. Não faz essas coisas comigo. E uma é pra mim. Meu Deus. Eu amo porque a Virgínia e a Verônica vão estar assistindo. Que elas assistem tudo que eu boto. Obrigada, gente. Ah, não. Esse é o meu, né? Vamos botar dois na geladeira. Gente, queria ter tirado uma foto dessa make. Mas brinquei tanto. Tanto de TikTok. Tô destruída. Tô aqui, ó. Prontinha. Pra começar a live. Tudo que eu preciso. Ai, gente. Olha esse aniversário. Foi bem doido, assim. Bem diferente do que eu imaginava. Tô feliz, né? Tirando tudo que tá acontecendo. O motivo pelo qual temos que ficar dentro de casa. Mas ficar dentro de casa tá sendo um aniversário super maneiro. Uma coisa que não é do nosso controle, né? Porque eu sou super controladora. Eu gosto de fazer aniversário. Saber de cada detalhe. É tudo antecipado. Então tá sendo uma experiência incrível pra mim. Comenta aqui. Quem vai fazer aniversário nessa quarentena? Cadê os arianos lindos? Quem vai fazer aniversário nessa quarentena? Quem vai fazer aniversário nessa quarentena? Quem vai fazer aniversário nessa quarentena? Tá acabando! Parabéns! Não faz isso sem querer. Gente, eu nunca consegui fazer. Nunca fiz isso. Gente, já tirei a make. Tô cansada. Depois da live ainda fiquei uma hora no WhatsApp. Chamada de vídeo com as minhas amigas. E tô muito realizada. Tô muito feliz. Bom dia, gente. Já é segunda-feira. E eu não vim aqui falar com vocês ontem. Porque fiquei bem cansada. Tirei o dia pra ver a casa de papel. Vocês já assistiram. Não consegui limpar meus pincéis ainda. Que eu tô igual uma doida tentando arrumar um tempo pra limpar. Ai, eu tenho muita preguiça de limpar pincel. Vocês também. Enfim, gente. Vim aqui pra finalizar o vlog. Agradecer a todo mundo que me desejou feliz aniversário. Fica aqui o registro do meu aniversário de 30 anos. Quem diria, né? Uma coisa que eu jamais imaginei. Mas que no final das contas foi só amor. E se cuidem. Fiquem em casa. Ficar em casa é a maior prova de amor que a gente pode dar nesse momento. Pra todo mundo que a gente ama. Pro próximo. Pros nossos vizinhos. Pros mais desprotegidos. Pra aqueles que tem que ir pra rua. Então, fica aqui meu recado. Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.